Dedicatória Nestes poemas que escrevo Há muito mais que saudade Há protestos, há enlevo Há paixões que trago e levo Lembranças da mocidade Muitos falam de alegrias Quantos de mágoas também Outros lembram-me bons dias Terras, gentes, nostalgias E muito amor por ti, mãe Dedicatória Um poema de Vítor Sintra Dito por Joaquim Sustelo Dito por Joaquim Sustelo Dito por Joaquim Sustelo